Às vezes nós só precisamos dizer, nem é tanto para resolver, apenas obedecer a necessidade do momento de desabafar com alguém, dizer, falar sobre aquilo que nos angustia, porque é dizendo o que nós podemos nos curar. Verbalizar o que nos angustia nos predispõe à cura que virá depois. Os sentimentos que represamos nos inundam o poder, desalojam nossas exposições, as nossas esperanças. Não é sem motivo que os melhores processos terapêuticos são os que nos ensinam a identificar e dar nome a nós. Acho muito significativa a passagem do Evangelho, em que Jesus cura um surdo muro. A palavra que ele usa para realizar a cura foi éfata, que quer dizer abre-te. Não guarde o que precisa ser vivo. A procuração cria um espaço de confiança, inicie o processo de contato que tanto lhe traz angústia. Isso é tudo.